Oi pessoal, oi! Estamos chegando em Virginia Beach Programa de índio, acampar com chuva Vamos passar no túnel Debaixo Desse marzão aí, ó Desse lagoão Vocês estão mexendo com construção na ponte? Ó, no túnel Aqui nós vamos passar de baixo Estão descendo E olha a água lá, ó Vai passar lá assim, ó Do outro lado Não é possível que tenha agrafamento aqui dentro Olha como todo azulejado de roda Nós estamos debaixo da água agora Nós estamos debaixo da água E aí 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 Bem grandão 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 Saída A chama saída Tá aqui enfim Tá ouvindo a saída Vai fazer quatro horas Que nós saímos de casa Quatro horas já que nós saímos de casa Tô indo acampar Acampamento em Virginia Beach Nós saímos daqui foi duas horas né? Uma e meia nós saímos Agora são Meia, duas e meia, três e meia, quatro e meia, cinco e meia chegando Não, é duas horas mesmo Aí ó, vazão aí ó Água, água Depois nós vamos ter vídeo novo pra vocês Quando nós chegamos lá Nós vamos te mostrar Vamos mostrar o acampamento É bem bom lá Como é que é É um bom lugar pra visitar Agora já estamos saindo da ponte Olha que bandeirão na bonita Lá do bem É do Gabriel E do Enzo Gabriel e o Enzo é a bandeira dele A minha é verde e amarela E azul e branca Verde e amarela Azul e branca Na cor do céu Pois é gente Esse é mais um vídeo E é o vídeo do nosso passeio Vocês vão ter mais vídeo aí Tá? Então fiquem todos com Deus E até mais Um beijo pra vocês Tchau gente Até o Gabriel tá aí ó Tchau